Transcrição e Legendas Pedro Negri Este é o meu laboratório Mas vocês devem fazer silêncio Eu não acredito, ele te convidou para o baile Maggie Pai, eu estava conversando Você tem que fazer silêncio para não acordar ela Quem é ela? A Kitty, ela é uma gata gigante Sem querer misturei duas poções e... Bem, ela surgiu Bem, mas continuando E os poderes da Jade? Ah, eu vou... Preparar Bem, ahm... Pesquisem sobre o vilão Ahm, deixa eu achar para vocês Aqui está Larry Penguin Bem, então... Vamos ver Olha só como eu jogo bem Melissa, era para vocês estarem vendo sobre o Larry, o pinguim Ele é do mal Ahm, nós já vimos Bem, e quanto aos poderes? Aqui Bem, vai ficar dolorido um pouco... Até um tempo Uma pergunta Isso é confiável Eu não vou ficar louca Nem nada Eu vou morrer Você não vai morrer Fique tranquila Não estou me sentindo muito bem Você está bem? Ahm, acho que sim Bem, agora você sabe que você tem poderes Ahm, o quê? Eu... Eu esqueci completamente Agora eu posso voar? Claro Venha, eu vou te treinar um pouco antes de combater o... Larry, o pinguim Vamos Ok Obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deu certo! Parabéns! Sério, eu consegui! Claro, você não está percebendo que... Não sei, tanto faz! Parabéns! Bem, agora você está pronta para... ...bater o mal! Então... Olá, vamos nós!